Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer-vos um vídeo bem descontraído, assim um vídeo bem de domingo e são 100 perguntas que ninguém pergunta. Eu acho esta tag super gira, já é uma tag bem antiga, mas eu não sei porque é que eu nunca tinha feito, porque realmente eu acho que ela é engraçada. Já agora, vocês enquanto eu estou a responder, também podem ir respondendo aí desse lado, porque eu acho que até é mesmo engraçada. E antes de começarmos com as respostas às minhas 100 perguntas, eu quero dizer-vos para deixarem um gosto nesse vídeo, se vocês gostam assim destes vídeos também mais descontraídos e nós ao longo do mês vamos ter vídeos todos os dias, não se esqueçam, portanto vai ser vários tipos de conteúdo e pronto, espero que apreciem cada um deles e sem mais demoras, vamos lá responder então a 100 perguntas que ninguém pergunta. Primeira pergunta, isto é em brasileiro, portanto não se choquem, está bem? Você dorme com as portas do seu armário abertas ou fechadas? Eu aqui não tenho armário, portanto, eu acho que aqui não posso responder, mas se tivesse armário eu acho que fechadas, não se tivesse o closet aberto, como tenho no escritório, mas se tivesse portas fechadas. Você leva embora os xampões e condicionadores dos hotéis? Não, por acaso eu não tenho esse hábito, eu quando vou ao hotel por acaso não tenho por hábito de trazer nada. Você dorme com o seu edredom dobrado para dentro ou para fora? Eu acho que não dobro, mas se dobrar eu acho que para fora. Você já roubou uma placa de rua? Roubar, roubar não, mas é assim, há uns anos, morava em casa da minha mãe, também não saia assim há tanto tempo de casa, isto é que já se passou há muito tempo, durante várias noites seguidas deixavam sempre um pino daqueles aranjas num lugar de estacionamento da minha rua. E eu, tipo, houve uma altura que me fartei e tirei o pino. Pronto, desviei, mas não roubei, me estacionei. Você gosta de usar post-it? Sim, sim, agora não uso muito, mas eu gostava quando andava na escola e assim, eu adorava de usar post-it, marcar coisas com post-it. Você corta cupões, mas depois nunca usa? Tem vezes, confesso, tem vezes. Você prefere ser atacado por um urso ou por um enxame de abelhas? Eu vou dizer o urso, porque eu tenho a fé que eu começava a te dar-lhe vestinhas e ele se ia acalmar, agora abelhas nem perto de mim, eu sou tipo, fobia de abelhas, a sério, é mesmo uma fobia minha, portanto, abelhas, por favor, não. Você tem sardas? Não, mas gostava, é tão giro. Você sempre sorriu para as fotos? Sim, eu quase sempre que sorrio para as fotos, eu acho que até como eu fico melhor, eu não tenho nada àquele carão sexy, sabem, zero, portanto, eu sorrio quase sempre, ó sempre. Qual é a sua maior neura? Assim, neura, neura, não sei, mas eu odeio e fico mesmo, tipo, irritada se alguém chupar ossos ao pé de mim. É tipo, eu acho esse barulho mesmo horrível, horrível, já vos tinha dito num vídeo que eu fiz para ele há dois anos, algo assim, mas continua, portanto, é desde pequena e vai ser até eu morrer, provavelmente. Você já contou os seus passos enquanto andava? Sim, quem nunca? Você já fez xixi na floresta? Sim. Você já fez cocó na floresta? Sim. É verdade, é verdade, e esse é um dos motivos pelo qual eu não vou voltar a fazer campismo selvagem, porque não foi fixe. Você dança mesmo se não tiver música? Assim, se eu estiver sozinha, sim, mas se tiver local público, não. Você mastiga suas canetas e lápis? Nunca tive esse hábito, o máximo que fazia era meter ao pé da boca, mas mastigar? Nunca tive esse hábito, por acaso. Com quantas pessoas você já dormiu esta semana? Olhem, esta semana, acho que nenhuma, para ser sincera. Qual é o tamanho da sua cama? A minha cama é double, mas eu acho que é um bocadinho maior que double, mas também não é a king, portanto eu acho que esta cama é tipo uma queen size bed. Ah, queen, que lindo. Qual é a música da semana? Hum, eu acho que é uma de alguém, com a demo elevado, eu não lembro quem é, mas é assim, minha latina. Não eres tu, não eres tu, não eres tu, sou eu, sou eu. Eu tenho ouvido imenso essa música na rádio e tem assim uma vibe super divertida, portanto tenho cantado muito. O que você acha de homens que usam rosa? Acho bem, acho bem, acho mentira, adoro cor de rosa, portanto qualquer homem pode usar cor de rosa que eu vou gostar com certeza, visto que eu adoro cor de rosa. Você ainda assiste filmes de desenhos animados? Claro que sim, é para sempre mesmo. Qual é o filme que você menos gosta? O filme que eu menos gosto? Isso está difícil, porque normalmente quando eu não gosto de um filme eu não vejo, ponto. Um filme que eu vi e não gostei? Já sei, o Noé, eu vi o Noé no cinema e foi tipo o pior filme que eu já vi assim do início ao fim. Eu tive de sair a meio porque aquilo para mim era tão nojento que eu tive de sair a meio, mexeu mesmo com o meu organismo, portanto o Noé, não aconselho a ninguém, a não sei, eu gosto de filmes muito violentos, muito explícitos e portanto é o pior filme que eu já vi é o que eu menos gosto, Noé. Onde você enterraria um tesouro escondido se tivesse algum? Onde é que eu enterraria? Eu não enterraria em lá nenhum, ia guardar em minha casa. Eu não ia enterrar, só se fosse tipo assim no alçapão, no chão, mas não ia enterrar em lá nenhum. O que você bebe com o jantar? Eu bebo sempre aguinha e se estiver assim num contexto mais social eu gosto de ver um copinho de vinho branco, ou dois, ou três, quem sabe. No que você mergulha um nugget de frango? Aí já não como um nugget de frango há tanto tempo, mas quando eu comia mergulhava no molho de batatas. Ah, aquele molho de batatas do Mac, tão bom. Qual é a sua comida favorita? Ai tantas, olhem, tudo o que é comida italiana eu amo e também sushi. Sushi também amo muito. E tudo o que é comida italiana, tipo lasanhas, massas, carnelones, isso tudo eu amo. Quais filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? São tantos pessoal, eu tenho vários filmes preferidos. Olhem, o notebook eu assisto e assisto, já sei as falas de core e amo. O humor acontece também, é os meus filmes favoritões de sempre. E todos os do Harry Potter, eu adoro Harry Potter, adoro, sou assim mega fã, tipo eu sou assim. Eu cresci com os filmes Harry Potter mesmo a estrearem, então para mim Harry Potter marca tipo a minha pré-adolescência, adolescência, por isso eu sou mesmo muito fã de Harry Potter, posso ver as vezes que eu preciso que não em jogo. Última pessoa que você beijou ou beijou você? Foi o meu namorado, claro. Alguma vez foi escoteiro? Eu nunca fui escoteira, mas quando era a minha vida eu queria e ainda fui, ainda ia ver em alguns sítios onde eu poderia ser escoteira, mas depois acabei por não ser, já nem lembro porquê. Porque eu achava imensa piada, mas nunca fui, nunca esqueci. Você pousaria nua para uma revista? Assim pessoal, eu conhecendo-me como conheço, diria que não. Eu diria que não, a não ser que eu mudasse muito a minha forma de ser, mas não. Quando foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém no papel? Xiii, já nem sei, ainda não, não faço a mesma ideia. Você consegue trocar o óleo de um carro? Eu acho que conseguir consigo, tenho é que ir pesquisar tipo no YouTube ou no Google ou assim, porque eu não faço ideia como é que se faz. Já obteve alguma multa? Por enquanto não, que linda, carta de 6 anos e 0 multas. Mas olha, nunca se sabe. Alguma vez ficou sem gasolina? Também não, eu sou um bocado paranoica com isso, portanto também não. Tipo favorito de sanduíche? Ah, olhem assim, rúcula, filadélfia e salmão fumado. Tão bom. Melhor coisa para comer no café da manhã? Panquecas. Eu adoro panquecas e, por se fosse possível, comer todos os dias, mas eu não faço assim tantas vezes, portanto não como muitas vezes, mas é assim, maravilhoso. Qual é a sua hora de dormir? Assim, se eu não tivesse às vezes coisas para fazer até tarde, seria tipo 10h30 a 11h, mas como às vezes tenho que fazer coisas até mais tarde, nomeadamente agora com o VEDA, tenho-me deitado tipo 2h, vá, 1h30 a 2h, por aí. Depois ando sempre com sono. Você é preguiçosa? Sim, eu considero-me uma pessoa preguiçosa, no entanto, eu só sou preguiçosa se não tiver nada para fazer. Se eu tiver algum compromisso ou uma agenda apertada, eu não fico assim preguiçosa. Só fico preguiçosa, tipo imagina, num domingo em que eu não vou fazer nada e fico ali repaixelada. Mas para trabalhar, não, não sou preguiçosa. Sou só preguiçosa em dias de preguiça. Entenderam? Eu ainda só vou na pergunta 38, não sei como é que eu vou fazer este vídeo, mas pronto. Quando você era criança, o que você vestia para o dia das bruxas? Mas eu era de bruxa mesmo, logo bruxa. Qual é o seu signo astrológico chinês? Eu sou um maquinho. Quantos idiomas você fala? Assim, bem inglês, para além da minha língua materna, não é? Português. Portanto, eu entendo espanhol, entendo um bocadinho italiano, um bocadinho de francês, mas não consigo manter uma conversa. Sendo sincera, não consigo. Você tem alguma assinatura de revista? Não, eu acho que não. Não recebo nenhuma revista em casa, tipo, por assinatura. Quais são as melhores? Lego ou Logs Lincoln? Oh, Lego, Lego. Eu sempre tive Legos quando era pequenina, o resto, o outro não sei o quê. Você tem moso? Imenso. Mega defeito. Quem é melhor? Faustão ou Silvio Santos? Minimalis gosta. Já assistiu alguma novela? Sim, cada vez estou pior nisso, mas pronto. Você tem medo de alturas? Não. Você canta no carro? Sim. Você canta no chuveiro? Imenso. Você dança no carro? Também. Alguma vez usou uma arma? Não, quer dizer, eu acho que aqueles modeladores que uso no cabelo são praticamente uma arma, mas uma arma, a sério, não. A última vez que você teve um retrato tirado por um fotógrafo? Ah, eu acho que foi no meu primeiro ano de faculdade. Você acha que os musicais são legais? Legais? Sim, acho. Acho mentiro. Natal é estressante? Não, não concordo. Como? Nunca comeu um Pierogi? What? Tipo favorito de torta? Torta... Isso é tarte, não. A torta de cenoura da minha avó. Que boa. O que você queria ser quando era criança? Ah, eu queria ser princesa. Você acredita em fantasmas? Não sei, talvez. Já teve algum sentimento de déjà vu? Já. Toma vitamina diária? Não. Usa chinelos? Sim. Usa roupão de banho? Sim. Adoro. Não consigo usar toalha. Quer dizer, consigo se tiver de usar, mas prefiro roupão mil vezes. O que você usa para a cama? Pijama. Primeiro show? James Morrison. James Morrison, acho que foi o meu primeiro show. Walmart, Target e Keymart? Ikea? Nike ou Adidas? Adidas. Cheetos ou fritos? Cheetos. Cheetos. Usa amendoins ou sementes de girassol? Amendoins. Já ouviu falar do grupo de Très Bien? Não. Já teve aulas de dança? Sim. Que por acaso já tive. Existe alguma profissão que você imagina fazer no futuro? Sim, isto que eu faço agora. Você consegue enrolar a sua língua? Tipo o que é isto? Já ganhou algum concurso de soluteração? Para isso era preciso ter participado, tá? Nunca participei, nunca ganhei. Você já chorou porque estava feliz? Sim. Já. Possui algum disco de vinil? Não. E um giradiscos? Também não. Você utiliza incenso regularmente? Não, e sinceramente o cheiro de incenso causa-me um pouco de náuseas, na verdade. Já se apaixonou? Claro que sim. Quem você gostaria de ver em um show? Oh, es Bon Jovi. Eu adorava ver es Bon Jovi. Qual foi o último show que você viu? O último acho que foi o Rod Stewart. Chá quente ou chá frio? Chá quente. Chá ou café? Chá. Açúcar ou adesante? Açúcar. Você sabe nadar bem? Bem mal. Você consegue prender a respiração sem segurar seu nariz? Sim. Você é paciente? Não. DJ ou banda em um casamento? Ah, eu acho que há espaço para os dois. Bem, com tudo mesmo. O meu casamento é com tudo, aquilo que eu tenho direito. É os dois. Já ganhou um concurso? Não. Já fez alguma cirurgia plástica? Também não. É a beleza toda natural. Estou a brincar. Quais são as melhores azeitonas? Pretas ou verdes? Ah, eu adoro azeitonas pretas. Você faz tricô ou crochê? Não. O melhor lugar para uma lareira? Na sala? Você já viajou para fora do seu país? Sim, não muitas vezes, mas já viajei. Que lugares pretendo conhecer? Muitos, pessoal. Muitos. Todos. Qual era a sua matéria preferida no ensino médio? Ou seja, no secundário. Português, inglês, psicologia, biologia? Acho que sim. Você esperneia até conseguir as coisas do seu jeito? Não. Por acaso, não. E nunca fiz isso, mesmo em criança. Por acaso, não. Você tem filhos? Não. Você quer ter filhos? Um dia. Qual a sua cor favorita? Branco, rosa e dourado. Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Sim, sinto falta tanta coisa. Sinto falta de não ter responsabilidades. Na verdade, sinto falta disso. Você, às vezes, sabe bem. Não ter nada a ocupar-nos a cabeça, a não ser coisas mesmo inocentes, sabem? Tenho saudades disso. E por fim, pergunta número 100. Você inventa? Eu invento diálogos comigo própria. Que lindo! Louca máxima! E pronto, pessoal. Foram estas as minhas 100 perguntas que ninguém pergunta. Espero que vocês tenham divertido a responder a esta tag desse lado. Tanto como eu me diverti a responder a tag deste lado. Não se esqueçam de deixar um gosto e de passar amanhã também no canal para mais um vídeo. Um grande beijinho a todos e até amanhã. Tchau!